Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dessa vez eu vou ensinar como fazer os arrobamentos sem quebrar a gasua. Eu estou de frente para esse túnel, onde no fundo tem aquela van da polícia com o arrobamento é o mais difícil. No túnel ao lado tem mais duas vans, mas eu só vou abrir uma só. Vambora lá. Geralmente essa área aqui costuma ter um grupo de zumbis. É só ignorar os que ficam aqui. E quando tiver um zumbi aqui, ficam uns três ou quatro aqui. É só ficar aqui atrás da van e dessa carroceria aqui pegando fogo. E eles vão passar por aqui. Eles serão carbonizados. Os que derem a volta é só chutar eles ou arremessá-los aqui nas armadilhas de espinhos. Bora lá para o vídeo, para a dica. Vou mostrar, estou com duas gasuas só. Eu vou mostrar que eu vou tentar quatro vezes. De forma forçada. E dessa forma a gasua vai quebrar. Uma. Duas. Três. Quatro. Quebrou na quarta tentativa. Só tenho uma gasua. E é só tentar três vezes, cancelar e tentar de novo. Simples e fácil. Uma. Duas. Três. Cancelo. Tento de novo. Só isso. Agora eu vou tentar abrir e mostrar na prática. Primeiro eu tenho que achar a localização. Ó. Achei a localização da abertura. Ó. Segunda tentativa. Eu abri porque tenho prática. Mas é dessa forma, pessoal. É só vocês tentarem aí. E fazer dessa forma. Que vai dar certo. E vocês não vão perder a gasua de vocês. Tá. Espero ter ajudado. E até o próximo vídeo. Fui. 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 Obrigado.